Então, na produção de eventos existe uma carência muito grande desse segmento de material, ou seja, você não consegue achar uma bibliografia, você não tem um curso sobre produção de eventos, é tudo aprendido na prática, então você começa um evento, você não sabe se ele vai dar certo, mas você tem que fazer o possível para fazer ele dar certo. Então existem várias ferramentas que podem te ajudar, ou seja, você pode ter uma planilha de Excel para controlar os seus custos, controlar o fluxo de pagamentos, você tem que anotar. Então você não pode achar que você vai lembrar de tudo, porque é muita coisa que você precisa lembrar para fazer um evento. Você tem que lembrar de todos os fornecedores, de todas as áreas para compor o seu evento, são músicos, são pessoas trabalhando para você, e você tem que ter esses contatos não só em mente, mas como no papel. Além disso, você aprende muito fazendo, então você vai errar, vai, você não pode desanimar, você tem que continuar na esperança de fazer o melhor evento sempre, e é fundamental ter opiniões de pessoas que estão envolvidas, ou seja, você tem que conhecer o teu mercado, saber qual é o segmento, ou seja, você quer fazer evento para quê? Evento, grandes eventos, shows nacionais, eventos pequenos, eventos para crianças, para o público cervejeiro, ou seja, tudo hoje em dia é evento, mas se você tiver um segmento, se você decidir qual é o seu segmento, você tem que conversar com as pessoas-chave. Isso também é fundamental. Quando você cria um evento, cria uma experiência nova para o público, querendo ou não, você está criando algo que você gostaria de viver. E isso é muito legal. Eu faço as minhas festas porque eu quero que elas sejam divertidas. Eu gosto muito das minhas festas. Não é pelo dinheiro, não é pelo status, é porque eu quero criar uma experiência legal para os meus amigos. E é assim que a Buddy surgiu, é uma festa de amigos para amigos. E ela foi crescendo porque são pessoas que também buscam isso. São pessoas que querem uma festa divertida, uma festa barata, uma festa com atrações legais, em locais diferentes. E esse que foi o determinante para o nosso sucesso. E esse que foi o nosso sucesso.